E eu, embora seja o presidente do Brasil, não vou falar sobre floresta, porque eu acho que esse encontro de hoje é uma reunião sem precedente na história das COPs. Nós precisamos muita, muita coisa, 28 edições da COP, 28 edições, para que pela primeira vez a floresta viesse a falar por si só. E eu não poderia utilizar a palavra sobre floresta, se eu tenho no meu governo uma pessoa da floresta. A Marina nasceu na floresta, se alfabetizou aos 17 anos. Eu acho que é justo que para falar da floresta, ao invés de falar o presidente que é do Estado, que não é da floresta, a gente tenha que ouvir ela, que é a responsável pela pela, pelo sucesso da política de preservação ambiental que nós estamos fazendo no Brasil. A Marina tem, tem, tem um discurso, tem um discurso por escrito aqui, que ela pode ler, mas eu acho que você deveria falar com seu coração sobre a floresta. porque o encontro de hoje é inédito. É a primeira vez que a floresta vem falar por si. É a primeira vez que nós estamos dizendo não basta evitar desmatamento, é preciso cuidar da floresta, cuidar das pessoas que moram na floresta e cuidar da biodiversidade da floresta. Isso custa muito dinheiro e os países ricos têm que ajudar a pagar essa conta. É isso que nós queremos nessa COP e por isso eu vou ficar aqui para ouvir a Marina falar. E aí E aí Tchau, tchau.